Olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos nossos sete produtos dessa semana. E nessa semana eu trago pra você uma seleção da curadoria Labecom pros dias dos pais. O dia dos pais tá chegando e a gente pode usar essa data pra vender na nossa loja, né? Você tem aí um mês, dá tempo ainda nas próximas... Você subir hoje, amanhã e vender agora ainda nas próximas duas semanas com essa pegada de dia dos pais. Então eu escolhi sete produtos masculinos aqui pra vocês. Gente, antes de eu continuar, eu quero falar pra vocês que 500 ações nesse vídeo, eu libero todos os links pra vocês como sempre, ok? E te convido também a se inscrever no canal da escola. Se você não conhece a escola Labecom, nós estamos há muitos anos no mercado de dropshipping. Já ajudamos muitas e muitas pessoas por esse Brasil e no mundo a iniciarem o seu negócio no digital. Muitos dos nomes que vocês conhecem por aí na internet começaram com a gente. E é com muito prazer, com muito orgulho que eu sou professora aqui dessa escola e convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Então bora lá pro primeiro produto. Nosso primeiro produto, pessoal, é um despertador, carregador, luz de celular. Achei bem bacana, quero até comprar pra mim, tá? Tá aqui sendo vendido. Eu deixei aqui uma página de produtos pra vocês que tem várias fotos. Basicamente a página de produtos aqui é só foto, mas às vezes as imagens valem mais do que mil palavras, né? Aqui também tem uma outra página de produtos que eu deixei pra vocês. Olha só, muito legal essa aqui vendendo quase 10 dólares mais barato que a outra, né? E aqui, gente, eu encontrei o produto no AliExpress a 125 reais. Acredito que é um produto que dá pra você vender aí a 280, 290 reais, sem problema nenhum, porque é um produto bacana. A pegada eletrônica, tem um design bonito. Achei extremamente interessante esse produto pro dia dos pais. Como eu falo pra vocês sempre, gente, não precisa ser exatamente esse produto. Aqui a ideia, o conceito de produto é super interessante. Aqui nesse caso, as fotos estão super bem feitas e dá pra vocês trabalharem, além de ter vídeos muito legais desse produto na internet. Então, vale a pena. O nosso segundo produto, pessoal, eu deixei aqui uma página de produto pra vocês que tá super bem feita. Entretanto, contudo, todavia... Complicado, né? Esse produto aqui nessa loja tá vendido a 89 reais e esse produto no AliExpress não existe a menos de cento e poucos, a não ser que seja uma versão como essa aqui. Mas essa aqui o preço tá no frete. Não faço ideia como essa loja tá vendendo a esse valor. Enfim, né? A gente tem que ter muito cuidado aí com os nossos concorrentes. Não quero falar nada, mas esse preço aqui não está me cheirando bem. Aqui está, beleza? O link do anúncio do Facebook, por sinal, tá muito, muito, muito bem feito. Ok? Muito bem feito. Não achei, tá, gente? Nenhuma reclamação de golpe aqui nos comentários. Então, pode ser que seja uma versão mais barata, tá? Eu deixo vocês aí verificarem que tipo de produto é esse. O que é interessante, pessoal, o nicho de ferramentas pro Dia dos Pais é extremamente interessante. Eu já trouxe várias vezes aqui no Vendo Isso Agora. E tem muita ferramenta legal no AliExpress. Tem muita coisa diferente pra vocês pesquisarem e usarem. Ok? Então, mais um produto aí pra vocês. Gente, o nosso próximo produto, que eu acredito que tem tudo a ver com o Dia dos Pais, é esse super pendrive da Xiaomi. Xiaomi, que tem até 2 teras de capacidade, ok? Eu achei super barato pra possibilidade, pro tamanho dele. Então, olha só, dá pra conectar no celular e gravar as fotos. Gente, olha aqui, eu coloquei duas unidades. Dá pra fazer uma promoção muito legal com isso aqui. É da marca Xiaomi, então a gente sabe que a qualidade é boa, ok? Olha o tamanhozinho dele. Achei um produto bem legal, de verdade, tá, gente? Esse é um produto que pode ser bem interessante pro Dia dos Pais. Aqui, achei uma loja do Mercado Brasileiro, vendendo a R$127,00. Então, aqui, ó, deixa eu contar que ele tá vendendo de 2 teras a R$227,00. E olha o valor que tá aqui no AliExpress, né? Então, muito bom, um produto que te dá uma margem espetacular. Um produto bonito, de uma marca boa, sensacional. Deixa eu ver esse aqui, ó, o 2 teras, na verdade, é R$29,00. Vale muito a pena, pessoal. Achei muito legal. Anota aí, esse é um produto pequeno, fácil de vender. Dá pra fazer uma mega promoção. Muito top. Nosso próximo produto, pessoal, é uma antena digital interna. Que libera vários canais da televisão, ok? Internacional. Não sei se fica tudo em inglês, mas eu achei muito legal, tá? Eu até achei interessante pra comprar aqui pra casa. Pra quem sabe eu conseguir assistir alguma coisa do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas eu estou na Alemanha. Achei muito legal o produto. Tá aqui no AliExpress, não é tão caro, ok? Se funcionar de verdade, vale muito a pena. Então, achei bem interessante. Um design bonito. Dá pra colocar na janela. E, cara, os pais amam isso aqui. É um presente muito legal de dia dos pais. Mas, com certeza, vários pais vão amar isso aqui. Já vou deixar uma página de produto pra vocês aí. E aqui tá os anúncios do Facebook, tá? Que essa loja tá vendendo. Então, já imaginou todos os canais liberados e sem mensalidade? Olha só. Deve tá vendendo bem isso aqui, ó. Olha só. Aqui mostra o produto. Esses anúncios tu consegue no Ali. Tem vários anúncios na internet. Muito top. Gente, se vocês quiserem descobrir métodos de mineração que a gente usa pra trazer pra vocês aqui no Venda Isso Agora, aqui embaixo, na descrição do meu vídeo de hoje, a gente tem o link do mapa do produto vencedor, que é um treinamento da Escola Labecom, que tá custando apenas R$ 97,00, onde a gente mostra pra vocês diversos métodos de mineração de produto. Dá uma olhada aqui. Vale muito a pena você conhecer esse produto. Um dos pilares mais importantes pra você que trabalha com dropshipping é entender sobre produtos. Então, com esse treinamento, eu tenho certeza absoluta que você vai ter qualquer produto na sua mão. O nosso próximo produto, pessoal, eu encontrei aqui pela Adminer, né? Que é uma ferramenta que a gente tá sempre mostrando aqui pra vocês, que é uma das nossas prediletas na mineração de produto, porque ela já traz aqui, ó, todos os anúncios do produto, ok? Traz os fornecedores, gera copy, é muito top, tá? Esse produto, pessoal, aqui na Duda Bike Store, ok? Está sendo vendido a R$ 147,00, então é uma bermuda especial pra ciclismo. Muitos dos pais amam pedalar, então um super presente aí de Dia dos Pais. E o preço dela lá no AliExpress tá super legal, ó, a R$ 54,00. Dá pra vocês venderem a esse preço como essa loja. Super bom, tá? Então, muito legal mesmo. É um produto que dá pra ter uma margem boa. Pelo que a gente vê aqui no Adminer, esse produto tá saindo pra caramba, ó. Chegou a ter um pico aí de 278 vendas. É isso? 218 vendas em um dia. Então, muito legal. Aqui alguns dos anúncios, né? Pra vocês verem. Eu vou deixar todos os links pra vocês aqui, pessoal. Todos os links, caso vocês tenham as 500 ações aqui no vídeo. É muito importante que você deixe o seu comentário, dê uma curtida, se inscreva no canal pra que a gente possa deixar todos os links pra você. Nosso próximo produto, pessoal, é um sistema magnético dobrável de suporte pro carro, né? Pra colocar o celular. Ele é bem prático, né? E ele gruda o celular com bastante estabilidade. E ele é bem pequenininho, pessoal. Aqui nessa loja, ele tava sendo vendido a R$99,90. Olha o tamanhozinho dele, é bem legal. Olha aqui, ó. Aqui dá pra vocês terem uma ideia do tamanho dele. Ele também gira. Achei um produto bem legal. Achei no Adminer também. Ele é muito versátil, ok? E dá pra vender a um precinho bem legal. Você tem uma margem bem bacana, tá? Ele tá aqui, R$23,00 no AliExpress. E deve ter outros fornecedores. Então, um produto sensacional pro Dia dos Pais. Existem outros modelos também, tá, gente? Que pode também fazer muito sentido. Como esse aqui, ó. Que tu põe ali no ventilador, etc. Também com sistema magnético. Acredito que é legal vocês darem uma olhada aqui. E vocês podem encontrar outros modelos semelhantes pra vocês venderem na loja de vocês. Vou deixar essa loja de produtos aqui pra vocês, ó. Essa página de produto, perdão, aqui pra vocês. Gente, o meu último, tá? O meu último produto, na verdade... Eu não vou mostrar uma loja especial, tá? Mas é um nicho que a gente vê dos nossos alunos. A gente tá muito nesse mercado. E o nicho de calçados masculinos, principalmente tênis, né? Que tem muito a ver com os pais. Então, te aconselho a dar uma olhada, ok? O que que tem nesse nicho aqui no AliExpress. É um nicho que tem muita saída, tá? Alguns tênis são réplicas, só tem que ter cuidado com isso. Mas alguns são semelhantes e não tem a marca. E acabam vendendo muito, tá? Quando a gente olha lá no Adminer, no Minea, no Pixa, a gente vê que sapatos, principalmente tênis no Brasil, vendem muito. Então, é uma excelente pegada pro dia dos pais. Aconselho vocês a darem uma olhada nesse nicho. Tem muita, muita, muita opção. O que que é importante, pessoal? A foto, tá? A foto tem que parecer um tênis caro. Então, quando você for escolher o produto, escolha pela foto, tá? Escolha pela foto e saiba o que tá rolando na moda no Brasil no momento. Beleza? Então, esse aqui já tem uma pegada que ele é mais resistente, ok? Ele já resolve uma dor também. Mas, tênis é um nicho que tem muita, muita saída no mercado brasileiro. E tem tudo a ver com o dia dos pais. Então, gente, esses foram os meus sete produtos pro dia dos pais, ok? Espero que vocês tenham gostado. Te convido a se inscrever no nosso canal. Conheça o nosso treinamento, mapa do produto vencedor. Tenho certeza que você vai adorar e vai se tornar um especialista em mineração. Até semana que vem. Desculpa o atraso do vídeo de hoje. Eu fiquei doente ontem e não consegui gravar. Um abraço. Desculpa o atraso do vídeo de hoje. Tchau.